A família imperial brasileira sempre nutriu profunda e exime a devoção por São Pedro de Alcântara, que tem a honra de dividir com Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha do Brasil, o celeste padroado de nosso país. E você, também é devoto de São Pedro de Alcântara? E de Nossa Senhora Aparecida? E aí 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 E aí